Música 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 Unitados por nossos radares O violão segura o avião No dever da vigília dos ares O transporte de nossa nação Integrando a defesa do espaço Ao controle aéreo geral O segundo centro integrado Cumpre sempre com seu ideal Sigam avante, filhos dos ares Dá certeza de ir e chegar Lembrem ao alto o favor destes ases Que permitem nos céus trafegar Sigam avante, filhos dos ares Dá certeza de ir e chegar Lembrem ao alto o favor destes ases Que permitem nos céus trafegar Venturando por todos os caminhos Garantirmos, garantirmos Garantirmos presteza eficaz Na missão de levar a seus minhos Mensageiros da vida e da paz Preservando o Brasil soberano Defendendo de altos hostis Votos irmãos 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 de altos hostis Legenda Adriana Zanotto